Pois bem, no surto coletivo chamado Enem 2020 Digital, tivemos questões de espanhol. Obviamente, não dá para fugir das questões de espanhol, não é mesmo? E se você está chegando aqui porque você gosta de espanhol, não gosta de fazer as questões de inglês e quer acompanhar a prova de 2020 Digital e está chegando aqui nessa playlist, é óbvio que você pulou os cinco vídeos anteriores e veio começar nesse aqui. Então, eu já quero avisar uma coisa para você que esses vídeos de espanhol estão sendo gravados bem depois que eu gravei os vídeos de 6 a 45 da prova geral. Você vai ver que tem umas diferenças e lá no final desse vídeo eu explico um pouco mais para você. Chega na vibe! Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão número 1 do Enem 2020 Digital nas provas de espanhol. Então, na prova azul espanhol é a questão 1, na prova amarela espanhol é a questão 5, na prova branca espanhol é a questão 4, na prova rosa espanhol é a questão 3, porque são provas diferentes, não é igual aquela prova impressa que vem as questões de inglês e espanhol juntas na mesma prova e o aluno só escolhe ali qual que ele vai fazer concordando com aquilo que ele marcou no momento da inscrição, né? Qual a opção de língua estrangeira que ele marcou no momento da inscrição. Não, na prova digital já vem só as questões daquela língua que você escolheu. Então, por isso que a gente tem cadernos diferentes. Vamos ver a questão, é da Bienal Sur. Nós vamos fazer a leitura do texto, depois que nós fizermos a leitura do texto, vamos para a tradução e aí a gente vai para a questão normalmente, ok? Então, vamos lá. Bienal Sur, una invitación a cruzar las fronteiras. Um dedo nos señala, acusador. Um dedo nos señala, acusador. Um dedo nos señala, acusador. Lo vemos na estación de tren, no museu, em puertas, ventanas e vidrieras. Quem foi? Grita em silencio a obra de Graciela Saco. Esse é o intimidante título elegido por a artista Rosarina para este projeto, com o que participará da primeira edição da Bienal Sur. Não estará só. Uns 300 colegas e curadores se sumarão em mais de 30 cidades de 16 países a esta ambiciosa iniciativa impulsionada desde Buenos Aires. A Bienal tenta ser uma ferramenta de integração regional. Ou seja, essa palavra de edificio de Sainé é regional. Dijo a la nación su director general, Aníbal Hossami. O rector da Universidade Nacional de 3 de fevereiro, UNTREF, se inspirou nas memórias de Jean Monnet, considerado um dos pais da União Europeia. Ele disse que se a União Europeia hubiera empezado por uma integração cultural em lugar de econômica, o resultado hubiera sido muito melhor, agregou. Um dos objetivos da Bienal Sur é criar canais de comunicação que permitam a la gente sentir-se parte de um mismo circuito. Texto disponível em www.lanacion.com.ar Acesso em 24 de agosto de 2017. Muito bem. Vamos fazer a tradução, então? O texto diz o seguinte. Um dedo nos aponta, acusador. Primeiro título, né? Bienal Sur. Uma invitação, um convite para atravessar fronteiras. Um dedo nos aponta, acusador. Vemos isso na estação de trem, no museu, nas portas, janelas e vitrines. Quem foi? Grita em silêncio a obra de Graciela Sacco. Esse é o título intimidante escolhido pela artista Rosarina para esse projeto. Com o qual ela participará da primeira edição da Bienal Sur. Não vai estar sozinha. Ela não estará sozinha. Cerca de 300 colegas e curadores participarão, se juntarão em mais de 30 cidades de 16 países a essa ambiciosa iniciativa impulsionada a partir de Buenos Aires. A Bienal tenta ser uma ferramenta de integração regional, disse ao La Nation, o reitor, disse Aníbal Rossami, né? Disse o nosso querido Aníbal Rossami, diretor-geral da Bienal Sur, ao La Nation. O reitor da Universidade Nacional de 3 de fevereiro, o UNITREF, se inspirou nas memórias de Jim Monet, considerado um dos pais da União Europeia. Ele disse que a União Europeia, se a União Europeia tivesse começado com uma integração cultural em vez de uma integração econômica, o resultado teria sido muito melhor. Acrescentou. Um dos objetivos da Bienal Sur é criar canais de comunicação que permitam as pessoas se sentirem parte de um mesmo circuito. Muito bem. Então agora vamos ver o que a questão pede pra gente, né? A questão pede o seguinte. Eu vou tentar colocar a maior parte possível da questão junto com o texto. Acho que vai caber até tudo, né? Se bobear aí essa tela diferente, cabe menos... Acho que cabe até mais, né? Porque a letra é muito miudinha, então tá bom. Ficou faltando só a letra E. A hora que chegar na letra E, a gente muda aí a tela. Beleza. Artistas em várias partes do mundo expõem suas obras em eventos que celebram a arte. É aquela introduçãozinha que aparece aí em algumas questões pra ajudar a fazer o meio de campo pra gente. Como a Bienal Sur. Em consonância com o texto, a gente pode constatar que esse evento artístico inovador foi criado com o propósito de... Então, primeiro, a gente não precisa saber qual é o propósito desse texto. Ah, esse texto é pra divulgar a Graciela Sacco. É pra falar da... O texto é pra falar da Bienal Sur. O texto é pra falar onde que acontece. De onde que é impulsionado. Não, a gente não precisa saber o propósito do texto. Ok? Pra qual finalidade foi escrito o texto. Não, a gente precisa saber qual é o propósito da Bienal Sur. O que que a Bienal Sur quer. Certo? Então, vamos lá. Letra A. Apontar as diversas obras artísticas expostas em Buenos Aires. Ó, o texto, pra começo de conversa, ele aponta uma obra. Eu sempre falo pra tomar cuidado com singular e plural. As vezes a alternativa coloca alguma coisa no plural, mas lá no texto só tem um. Ou as vezes a alternativa coloca alguma coisa no singular e lá no texto tem mais de um. A gente vai ver isso numa outra questão dessa prova de espanhol também, que é a questão número... deixa eu encontrar aqui... A questão número 4. Tem uma alternativa que fala... A alternativa tá no singular, mas no texto tem duas coisas. Então, isso faz a alternativa ficar errada também. Eu vou deixar o card da questão 4 aí. É óbvio que quando a questão 1 sai no canal, a 4 ainda vai demorar 3 dias pra sair. Mas, se você estiver assistindo e as duas já tiverem saído no canal, aqui agora você encontra o card para a questão 4. Muito bem. Então, o texto aponta uma obra, que é a obra da Graciela Sacco. Só. Então, ele não aponta obras diversas, etc, etc, etc. E também, a Bienal Sur, obviamente, não foi criada com o objetivo de apontar as diversas obras. O texto tá apontando uma obra. Mas a Bienal Sur, que eu falei lá no começo que a gente não precisa saber o que o texto tem por finalidade, a gente precisa saber a finalidade da Bienal Sur. A Bienal Sur não quer apontar obras. Ela quer exibir, ela quer reunir essas obras, etc. Não apontar. Existe essa, existe essa, existe... Apontar é isso, né? É você ir falando só. Existe essa, existe aquela também, aquela... Ah, eu vou apontar algumas coisas que tem aqui. Eu tenho caneta, tenho régua, tenho... É só citar, apontar. Então, a letra A está incorreta. A letra B de bola. Inspirar as transformações econômicas e políticas de países europeus. Esse é um distrator. Por quê? Porque o texto fala da União Europeia. O texto vem aqui falar, ó... Ele dijo que se a União Europeia hubiera empezado por uma integração cultural em lugar de econômica, o resultado hubiera sido muito melhor. O que ele fala? Ele fala da União Europeia. Porque, no fim das contas, a Bienal Sur tem um propósito, assim, a longo prazo, de criar uma união na América do Sul. Do mesmo, nos mesmos moldes da União Europeia. Só que na União Europeia, né, foi criado com um objetivo econômico. E aí, a Bienal Sur é uma iniciativa que tenta criar essa integração de uma forma cultural. Então, essa letra B é mais um distrator, porque não trata de inspirar transformações em países europeus. Talvez, a longo prazo, inspirar, sim, transformações econômicas e políticas na América do Sul ou na América Latina. Então, a letra B está incorreta. A letra C. Acusar artistas que expõem suas obras em locais pouco tradicionais. Essa também é um distrator. Embora seja um distrator mais ridículo, que a gente percebe que o texto não está acusando ninguém, como o texto começa falando É tão bom falar essas coisas assim, como uma coisa assim de novela mexicana, né? Um dedo nos señala acusador. É, bonito. É uma coisa meio Arturito, né, em La Casa de Papel. Então, um dedo nos señala acusador. Lo vemos en la estación de tren, en el museo, en puertas, en ventanas y vidrieras. Quem foi? Porque isso aí é uma introdução que está falando um pouquinho, que está relacionando um pouquinho a obra da Graciela Sacco. Certo? Eu prometo não brincar com o sobrenome, que a quinta série que habita em mim também habita em você. Eu não vou brincar com isso. Eu já falei que eu tenho que parar de brincar com essas coisas, que dá problema. Eu não tenho dinheiro para pagar processo na justiça, né? Então, na letra C, a gente não tem acusação a nenhum artista que está expondo suas obras em locais pouco tradicionais. Aliás, a Bienal Sur é uma iniciativa que visa ser tradicional. E acho que até já é. Então, a letra C está incorreta. A letra D. Promover a socialização de diferentes artistas... Agora está escondido aí para você, né? Agora não está mais. Promover a socialização de diferentes artistas e a população em geral. Sim, esse é o objetivo da Bienal Sur. Promover uma integração, uma socialização dos diferentes artistas e da população. E o texto coloca aqui, ó. La Bienal intenta ser una herramienta de integración regional. Simples assim. É uma forma de você fazer uma integração regional. E essa integração é só para os artistas? Não. Porque se não tiver população para assistir, não tem artista para expor. Certo? Se você não tiver plateia para assistir filme, você acha que vai ter gente querendo fazer filme? Se você não tiver público para a televisão, a televisão se sustenta? Não. Então tem que ter o artista e tem que ter a população. O artista só existe se o público existir. E aí a gente tem, então, a promoção da socialização entre diferentes artistas e a população em geral. Letra D está correta. A gente tem sempre que pensar nessa relação da arte com o público. Uma coisa não vive sem a outra. Letra E. Realizar exposições artísticas em eventos esportivos como os Jogos Olímpicos. Essa, tipo, né? Talvez seja um distrator só pelo nome Bienal Sur que pode acabar confundindo alguém. Acho que é muito difícil, né? É, não faz o menor sentido. É isso. Nós temos, então, a letra E como ridiculamente errada. Não é realizar exposições artísticas sobre eventos esportivos. A gente não tem nada no texto que menciona eventos esportivos. Absolutamente nada. A única coisa que permite uma relação é a questão da Bienal Sur. E aí, quando a gente fala em Bienal Sur, a gente tem campeonatos, né? Aqui na América Latina, como a Libertadores, por exemplo, que reúnem times de diferentes países. E aí, uma pessoa desavisada pode, às vezes, pensar que a Bienal Sur é alguma coisa desse tipo. E ele fala, 30 cidades de 16 países, né? Pode enganar alguém. Mas eu acho que é a alternativa mais bizarra entre as cinco aí. Quem dirá a mais bizarra da prova toda, né? Letra D, então, é a nossa resposta correta. E bora fechar que eu tenho coisas a declarar. E não é um imposto de renda, não. Declaro para os devidos fins que... Como eu falei lá no começo, né? Antigamente, no canal, eu não fazia as questões de inglês e espanhol. Comecei a fazer depois que o pessoal começou a pedir. Falou que queria, que tinha pouco na internet. E eu comecei a fazer. Então, a playlist que você vai ver, a partir da questão 6 a 45, as questões que você vai ver, você vai notar uma diferença na qualidade, até na resolução dos vídeos, que era em 720, era na resolução menor, etc. Mas você vai notar também uma coisa. Que a miniatura do vídeo traz oito numerações diferentes. Quatro numerações para provas com inglês e quatro numerações para as provas com espanhol. Isso nas questões de 6 a 45. Eu já estou avisando agora para não precisar avisar mais. É porque isso é muito incomum. O INEP, ele sempre faz lá as provas todas com inglês e espanhol, quando é impresso, beleza. Então, você tem quatro numerações diferentes. Mas no digital de 2020, e isso eles até mudaram em 2021, no digital de 2020, a gente tem uma especificidade. A gente tem uma coisa sinistra, que é o quê? Nós tivemos oito formações diferentes de provas, com oito numerações diferentes. Só que quando eu fui gravar, eu não sabia disso. Então, no slide, nesse cardzinho aqui, que aparece aqui, eu coloquei só tal, 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 tal. Achando que só tinha nas de inglês. Eu acompanhei tudo pelos cadernos de inglês e coloquei aí, achando que o de espanhol era igual. Seguia o mesmo padrão. E não seguia. Quando eu já estava tudo pronto, tudo postado no canal, alguém me avisou nos comentários. A numeração em espanhol é diferente. Não tinha como eu refazer todos os vídeos. Eu peguei os cadernos de espanhol, vi que realmente era diferente a numeração. E aí eu mudei só nas miniaturas dos vídeos. Então, as miniaturas são diferentes. Dito isso, voltando para a tela final. Agora você pode contribuir com o canal. As opções estão aqui. Tem Pix, tem Valeu Demais e tem você curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se você é... Olha o tapa no microfone. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Botão vermelho bonito aí para você. É só clicar que você vai estar inscrito ou inscrita. e todo dia recebendo um videozinho novo, bacana, de manhã, no seu telefone. E aqui em cima fica a card com a playlist de correções do Enem 2020 digital. Por hoje é isso. Beijo, fui, tchau. Até a próxima.